Eu estava aqui escolhendo os filmes para fazer essa lista com as cinco melhores comédias de 2015 e eu cheguei a uma triste conclusão, 2015 foi um ano péssimo em comédias. Não tem nenhuma comédia comédia para fazer rir, para dar risada alto. As comédias deveriam ser assim, mas elas são péssimas. Tem piada de peido e outras de muito mau gosto, comédias que dão mais vergonha alheia do que vontade de rir de verdade. Então eu fiz a lista com as piores comédias de 2015, mentira, eu fiz com a das melhores mesmo na medida do possível. Pensa que algumas das dicas que eu vou dar aqui não são exatamente comédias, são dramas suaves que o povo classifica como comédias. What We Do In The Shadows A história de um grupo de vampiros que mora na Nova Zelândia e que é acompanhado por uma equipe de filmagem que documenta o dia a dia desses vampiros. É um filme bom, tem umas ideias extremamente originais e bem desenvolvidas e se diverte. O problema do filme é que essa coisa de filmar num estilo documentário funciona bem na TV, em 20 minutos, em episódios de 20 minutos, quando a gente tem que acompanhar os vampiros por uma hora e meia, cansa, dá vontade de parar no meio. Mas no contexto geral é uma das melhores comédias de 2015. Um Pombo Pousou Num Galho Refletindo Sobre a Existência É um filme sueco, nonsense, doce e amargo, e na verdade é a terceira parte de uma trilogia sobre o ser humano dirigida por Roy Anderson. Pra quem não está disposto a arriscar pode até ser um filme difícil, pois ele foge do padrão hollywoodiano de cinema, mas é um alívio sair um pouco do padrão fast food dos caras. Existe um sentido e uma personalidade por trás de Um Pombo Pousou Num Galho Refletindo Sobre a Existência, que é lindo em cada enquadramento, algo perto do sensacional, me fez rir, me fez sorrir, me fez pensar. Mistress America A vida de uma colegial solitária muda depois que ela conhece a sua aventurosa e meio maluca meio irmã envolvida em esquemas de gente grande. É um filme fofo, meio surreal, meio estranho, meio óbvio, meio pretencioso, mas que funciona dentro do que a gente espera de uma comédia de situações do dia a dia. Dentro de um ano, com tão poucas comédias boas, não espere muito de Mistress America. Mas é um filme que eu indico pra você assistir tranquilo, acompanhado num sábado à noite, e deixa rolar. É um filme sem solavancos, ele desce suar. Mordecai Um filme que os críticos desceram o cacete. Um filme que o público ignorou completamente. Um filme que é, decididamente, um fracasso. Por que colocar esse filme entre as melhores comédias de 2015? Porque é um filme que me fez rir. E de verdade. Mordecai é um negociante de arte ridículo que tem um relacionamento divertidíssimo com sua esposa e que parte com seu fiel escudeiro para pegar um código escondido em um quadro que pode revelar o ouro perdido dos nazistas. É um filme suicida que não trabalha com nenhuma das fórmulas com que o espectador médio está acostumado a ver no cinema. E parece que ele foi pensado para ser um fracasso. Mas Mordecai pode, mais cedo ou mais tarde, virar um filme cult. Potencial tem, sem contar que ele me fez rir. Coisa rara. Turbo Kid Num ano em que o curta-metragem Kung Fury explodiu na internet zoando todos os conceitos dos anos 80, surgiu outra bobagem divertida para ironizar os anos 80. Num mundo pós-apocalíptico feito de papelão, um fã de quadrinhos se transforma em seu herói favorito e decide enfrentar o vilão tirânico que controla toda a região. Não é um filme perfeito, não é uma comédia hilária, mas com certeza prende a atenção de quem assiste e vale muito a pena perder seu tempo com ele. A maioria do público do Nerd Rabugento é formada de gente mais velha, gente para quem esse filme é direcionado e que vai pegar todas as referências. Mas a molecada que nasceu nos anos 90 vai se divertir também. Turbo Kid é uma bobagem, mas é diversão garantida. Qual a melhor comédia que você assistiu neste ano? Deixe a sua resposta nos comentários. Seja patrão do Nerd Rabugento, isso ajuda o canal a se manter enquanto ele não fica financeiramente estável. Use o seu cartão de crédito internacional. Você não tem cartão de crédito internacional? Então seja padrim. É em real, é tudo em português, você não tem dúvida nenhuma, é simples, fácil e rápido e dá pra pagar até no boleto. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, cuida a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook, e seja meu patrão, e assista aos outros vídeos lindos e sensacionais do canal do Nerd Rabugento. Vale sempre lembrar que os cinco filmes da lista não estão em ordem de melhor ou pior, só são cinco filmes, você escolhe a ordem. Tem uma coisa engraçada, não é engraçada, é mais curiosa que engraçada, que é como o americano encara a comédia. Parece que comédia pra eles não é pra fazer rir. As comédias que eles fazem, na maioria das vezes, é apenas um drama soft. Eles colocam musiquinhas suaves, pessoas adoráveis, mas as situações são tristes, desconfortáveis, incômodas. Enquanto eu fazia a pesquisa pra fazer esse vídeo, eu assisti ao filme Welcome to Me, que os críticos colocaram como uma das melhores comédias do ano. Puta que pariu! Que coisa depressiva, me deixou chateado com a vida. Comédia pra mim é pra fazer rir, é pra deixar a vida mais iluminada, mais alegre, pra me deixar com um sorriso no rosto. Mais ou menos como a Cat tem feito comigo nos últimos dias. Um beijo, Cat!